Se você usa óculos, você já deve ter feito isso aqui. Sim, pode falar. Será que fazer isso é realmente positivo pra você, Tiquita? Hein? Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Câmara, sou especialista em relacionamento e vou contar pra você sobre esse simples gesto de linguagem corporal e qual é o efeito que ele causa na outra pessoa. Vamos lá, Tiquita. Você tá vendo esse vídeo e provavelmente você já se sentiu um pouco acuada pelo simples fato de eu fazer isso aqui. A pessoa, quando ela está conversando com você, ela tende a fazer isso aqui de uma forma de análise, né? Pra poder analisar aquilo que está sendo dito. Não quer tirar os óculos, mas esse simples gesto de colocar as lentes aqui e olhar por cima do óculos gera um certo desconforto na pessoa com quem você está falando. Se você usa óculos, seja um óculos de grau, seja um óculos de sol, quando você for conversar com alguém, tire os seus óculos pra poder conversar com a pessoa, se conectar com a pessoa olhando nos olhos dela e a conversa possa fluir de uma forma muito mais amigável, Tiquita. Entenda que a conexão é extremamente importante numa conversa, no flerte, uma paquera, enfim. Se você tá com óculos de sol e você tira o seu óculos, você cria mais conexão com essa pessoa ou olhar nos olhos. Agora, evite o olhar por cima, porque ele é um olhar analítico e a pessoa que está conversando com você, ou seja, a pessoa que está sendo olhada, ela tende a se sentir julgada e com certeza ela vai se fechar mais, vai adotar uma posição de defesa, vai entrar na defensiva e provavelmente aquilo que você venha a falar depois não seja tão aceito pela pessoa por causa, exatamente, desse seu gesto de olhar por cima do óculos que parece inofensivo, mas que pode ser muito bem mudar toda a situação a partir do momento que você tira o óculos e não olha por cima do óculos. Bora ser feliz de que tá!